A nova geração de Xbox já está entre nós e, para celebrar esse marco no mundo dos games, nós vamos fazer uma retrospectiva para lembrar todos os consoles da Microsoft. Será que você lembra deles? Então fica comigo que a vinheta é rapidinha! Essa semana, a Microsoft lançou o Xbox Series X e o Xbox Series S. Por conta disso, o Hi-Tech de hoje está em modo retrospectiva para ver se você lembra todos os consoles Xbox que já foram lançados pela Microsoft. Mas, antes da gente refrescar a sua memória, já deixa aqui o seu curtir, se inscreve no nosso canal e não esquece de salvar esse vídeo na bandeirinha do Instagram para você lembrar depois ou até mesmo conferir se você lembrou de todos os consoles. Agora sim, vamos nessa! Lançado em 15 de novembro de 2001, o primeiro Xbox era bem diferente da versão atual. Ele tinha um X na parte de cima do console, além de um controle bem mais robusto do que nós estamos acostumados. Além disso, o console veio com um componente de PC, o que para a época deixou ele muito mais poderoso do que os seus concorridos. Você sabia que o nome dele, do Xbox, na verdade, poderia ter sido DirectX? Ufa, não? Xbox 360. O sucessor do pioneiro da Microsoft chegou em 2005. E, apesar de ter sido marcado por grandes sucessos, como, por exemplo, a consolidação da comunidade de jogos online, através ali do Xbox Live, a consolidação também dos jogos de Halo, de Gears of War e a chegada do Kinect para a alegria dos fãs de Just Dance, ele também foi envolto a algumas polêmicas causadas principalmente pelas três luzes da morte. As três luzes causavam um superaquecimento da máquina, que deu muita dor de cabeça para a Microsoft, e essa falha acabou levando a empresa a ampliar a linha de Xbox para tentar ali reverter o problema. Assim, surgiu o Xbox 360S e o Xbox 360E. Xbox One. Parece que foi ontem que o Xbox One chegou entre nós, mas, na verdade, isso aconteceu em 2013. E, apesar de hoje ele ser um console bastante popular, na época do seu lançamento recebeu muitas críticas negativas, principalmente por conta da Microsoft. A empresa deu uma série de restrições para o uso dos jogos, né, que eles não poderiam ser ali compartilhados com amigos que tivessem na sua lista há menos de 30 dias, entre outras coisas, como a necessidade de uma conexão de internet constante. Isso deixou a galera bem irritada, mas depois a gigante dos computadores voltou atrás e retirou as restrições para que o Xbox One recebesse os aplausos que merecem. Ele também é o dispositivo que mais tem derivados, com o lançamento do Xbox One S, do Xbox One X e do Xbox One S All Digital Edition. E esses dois últimos, inclusive, foram descontinuados para o lançamento do Xbox Series X e do Xbox Series S. Essa foi a nossa retrospectiva do Xbox. Coloca aqui nos comentários se você lembrou de todos os consoles ou se você teve algum dos videogames que falamos no vídeo de hoje. Vale lembrar que o Xbox Series X e o Xbox Series S já estão disponíveis no mercado. O Series X custando a partir de R$ 4.599,00 e o Series S custando a partir de R$ 2.799,00. Eu espero ver vocês no próximo programa. Então, até lá! E aí